Olá pessoal, pra mais um vídeo aqui pra vocês Nós vamos falar agora sobre as nossas compras do AliExpress A nossa continuação do pacotinho que compramos Então, como eu tinha feito um buraquinho aqui Que nem tinha necessidade de precisão Esse modo de fechar, como eu falei, é errado Eu enfio a mão aqui, ó E pego o produto Então eu vou pegar o produto E pegar a caixa maria Eu nem vou abrir, gente Você vê que dá pra passar, ó Nossa, ele é pequenininho Isso aqui, gente Nossa, a Cátia já todo mundo sabe Isso aqui é um binóculo, não, gente É um microscópio É um mini-microscópio Apesar que lá no vídeo, nas fotos, ele é bem maior Quando a pessoa pega na mão, parece ser mais ou menos assim, ó Comprido assim, ó Tá vendo a distância do meu dedo aqui Parece ser mais ou menos assim, ó O menor Que o maior é bem mais, né Aí na hora que vem Vem essa fotinha aqui Mas essa fotinha é do pezinho Né, e ele automaticamente é isso aqui Tá vendo? Microscópio Vamos ver se tem bateria aqui, gente Mas eu acho que não tem Eu botei bateria lá Que cabe aqui É de bateria É, de bateria Tem um negócio Filho? É Abre aí pra mim Eu tô procurando Pera aí, gente Eu tô procurando Como é que se abre isso aqui É do lado aí, ó Eu tô vendo que é do lado Mas, ah, puxar Duas pequenas É Duas A Pode pegar Então, não sei se vai dar, né Força Pra ver como é que funciona Vamos lá, pessoal Duas pilhas A É isso mesmo, né Três A Que eles falam Três A Vamos ver se essa pilha está funcionando, gente Ó Tá bem fraquinha a luz Ó E Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui Alguma coisa bem pequitiquinho Se realmente presta Vai ser bonito Mini, mini, mini A do Do japonês aqui Do inglês Na verdade Ah, deixa eu olhar minha câmera aqui Minhas varizes, gente Na verdade Na verdade Não mostro não Tô vendo nada Nada, nada Nada, nada Não tô vendo Talvez é porque tá noite Tá escuro Mas Não gostei Na verdade Na verdade Na verdade Verdadeira Eu não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Não dá pra ver Bolhufas Por enquanto Não dá pra ver Bolhufas Né Depois a gente vai ver direitinho A gente vai Dando uma olhadinha No horário de dia Pegar uma formiguinha Pro meu pequeno Dar uma olhada Ver se ele vai enxergar Alguma coisa Porque eu não sei Que eu tenho Um problema Mas eu não tô enxergando Nada não Isso Veio nesta caixinha É isto daqui Vou te colocar De cabeça pra baixo Ele é portátil Optical Microscópio Microscópio Óptico É alguma coisa assim E Pra ciências Iluminação Inteligente Life Não vi nada Na verdade Meu esposo Tá vendo se acha Alguma coisa ali É Ver se tem mais Alguma informação Que eu possa dar É É só Aqui Fala que a bateria Tem que ser a A Que é 2A 2A não 3A né É Gente Só isso Tem muita formação Pra dar não Aí Tudo tá escrito em inglês Tá Ele não vem Suporte Ele só vem Mesmo Só Essa basezinha Era pra vir assim Né Mas ele só vem Ele Não vem a base E E aqui mostra Mais ou menos Como ele é Utilizado Tá bom É Depois a gente vê A gente vai colocar No vidro Né Que tem isso também Vou ver se eu consigo Ali Acho que eu tenho Tem uns vidrinhos ali Eu vou dar uma olhadinha Eu vou colocar meu filho Pra ver A gente vai testar ele Pra ver se realmente Presta Mas até então Ao meu ver Não 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 Podia jogar do fora Oi Presto Presta Meu esposo foi lá Ver outra coisa Gente Diz ele que presta Deu Você conseguiu Regular Olhar Viu direitinho Ele é um microscópio Ele é um telescópio Hã? Micro Microscópio Mini Então ele tem que estar Acostado em cima Das coisas assim Então Deixa eu mostrar aqui Então como ele tem Que estar encostado Ô meu filho O vídeo rola Dá pra ver Numa ação Então Então gente Ele disse que dá pra ver Diz ele que tem que pegar Colocar assim Bem pertinho Então vamos olhar Se é bem pertinho mesmo Ele foi lá fora Na qualidade Pra olhar melhor Vamos ver Põe nas pétalas de rosa Aqui ó Aqui Tem pétalas de rosa Encosta Ai vale sim Tá gente Vale sim Olha Comecei a falar mal Do produto Mas tem que Tem que encostar Ó Tem que encostar Tá E a luzinha acesa É E a luzinha acesa Pra poder E regula em cima E regula em cima Que aí ele vai ver Os pixels das coisas E automaticamente Vai ver a formiguinha Bem de pertinho Tá Então Presta gente Falei que não Mas ó Presta Prestou Meu pequeno Vai ficar feliz De ver Bateria tá indo embora Gente Porque essas baterias Que eu uso No meu medidor De De pressão Aí lá Não funciona Mas funciona No controle Funciona em uma outra Coisa né Às vezes acaba Pra um Mas pra outro não Agora quando acaba No controle Remoto da TV Não funciona Pra mais nada Aí acabou Então Ficaremos agora Por aqui Com mais um vídeo Sobre o que? Microscópio Tchauzinho Curtam Compartilhem Como diz meu menino Dá um like Compartilhe pra todo mundo E ficamos por aqui Tchauzinho Desliguem amor Depois ele briga comigo Depois ele briga comigo